Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carol Bocs e hoje vamos testar a palheta mais cara da Dona Ruby Rose. Será que vale a pena? Será que é isso tudo? Vamos descobrir. Então, bora lá! Vou colocar o meu arquinho. E se você é novo aqui, já aproveita e se inscreve se você gosta de resenha de maquiagem. Tenho aqui em mãos a palheta mais cara da Ruby Rose. Ela no site tá R$79,90, se eu não me engano. Eu comprei por R$75,00. E vamos ver aí tudo que a gente acha sobre essa palheta. Achei o preço polêmico por Dona Ruby Rose ser uma marca baratinha. Mas vamos conversar sobre isso nas considerações finais. Vamos mergulhar logo que eu estou louca pra testar. Ó, aqui estão as cores, tá? A embalagem é normal, igual todas as outras palhetas. Plástico, aquele tipo papelãozinho, né? Não tem espelho nem nada. Uma embalagem bem básica. E aqui, ó, tem todas as cores. Nós temos 7 glitter cremosos, 8 sombras metálicas, 5 sombras mate e 1 sombras. Acho que eles erraram aqui no final, tá? Elas são divididas, assim, eu acho que em cores que combinam mais uma com a outra. Ela é uma prima baratinha de outra palheta. Se você sabe qual é, deixa aqui embaixo que eu não tô lembrando, nos comentários. E, antes de mais nada, né? Vamos fazer aí um swatch pra gente ver como que funciona o toque das sombras. Mas lembrando que o ideal é ver como que funciona no olho mesmo, porque nem sempre o swatch sai como a performance dela vai sair no olho. Vamos por fileiras, né? Vamos começar com essas daqui que eu tô apaixonada por essas cores. Aliás, todas as cores são bem bonitas, espero que elas funcionem tão bem assim. Então, temos aqui uma sombra mate roxa, uma metálica e um glitter cremoso. Vamos ver aqui, ó. Ó, parece ser pigmentada. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que com zoom a gente consegue ver melhor. Essa daqui é a sombra night. Essa é a vacation. Tem um toque bem gostosinho. E esse daqui que é o glitter é o compliment. Parece ser pigmentada. Vamos ver aqui no braço. Parece ser pigmentada, mas não tanto. O glitter é lindo. Mas ele tá abrindo bastante. Sabe? Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Agora na fileira de azul. Temos aqui o Paris, que é o metálico. Temos o Adventure, que é o mate. E temos o Flirt, que é o azul glitter. Glitter cremoso. Essa parte... Uuuuh! Uau, babado. Tem um toque bem gostoso. Olha isso, gente. Que babado, hein? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui. Ela é bem pigmentada, hein? O azul também gostei. O glitter é mais difícil. Olha como ele fica no dedo. E olha como ele fica aqui. A gente vai ver só aplicando diretamente, acho que, do dedo no olho. Temos aqui também essa parte que é meio um verde azulado. Não, acho que a gente pode considerar um verde. Aqui temos uma sombra metálica, que é a Intrigue. Temos um glitter, que é o Attention. E temos essa outra, que parece ser metálica, mas é um pouquinho diferente. É mais parecida com essa, essa e essa. Vamos ver no toque, né? Então vamos lá no Intrigue. Ó, bem pigmentado, tipo esse azul. Temos o glitter. Ó, e temos o Fun, que é bem diferente mesmo o toque dos outros metálicos. Nossa, olha o brilho. O glitter tá muito ruim, gente, de fazer swatch. Mas, enfim, vamos ver, ó. Temos aqui a Success. Temos a Love e a Challenge. Achei bem bonita essa fileira. Vamos ver como elas se comportam. Essas duas metálicas eu achei lindas. Principalmente essa Love, que tem um... Tipo um holográfico, né? Não sei falar. Olha o glitter aqui, como é que ficou no dedo. Realmente no braço tá muito ruim pra fazer o swatch. Mas as metálicas, achei bafo. Temos agora a sombra Dates, que é essa aqui. Bem bonito. Eu acho que essas diferentes parecem ter um toque mais holográfico. Uma coisa assim. Dates, Summer e o Shine, que é um glitter bem douradão. Ó, ele é dourado com umas partículas de vermelho. Uma coisa... Nossa, bem bonito, hein? Summer, com um toque bem gostoso essa sombra. E temos o Dates. Bem bonito também, hein, gente? Não faço ideia do olho que eu vou fazer. Hum, gostei, hein? Bem pigmentado. Ó. Achei esses bem pigmentados. Vocês conseguem ver que ela tem o fundo de uma cor e as partículas de brilho de outra? Estamos terminando. Ai, gente, eu não faço ideia da cor que eu vou usar. Tem muitas cores bonitas. A Joy, a Hugs, que é o glitter, e a Dina, que é a mate, um marronzinho assim. E temos a New, que é mais um glitter. E temos duas mates aqui, que são a Rest e a Holiday. Eu já vou pegar tudo de uma vez. Tem um toque bem gostoso essas mates, tá, gente? Ó. Elas no dedo estão bem pigmentadas. Essa daqui, mais uma vez, é tipo dourado. Tem vários pigmentos, assim, uns pigmentos meio vermelhos, alaranjados, junto com esse prata, meio champanhe também. Bem bonito. Dina. Vamos de New. Nossa, bonito esse também. E Rest. O preto a gente faz por último. Olha aqui como estão pigmentados no dedo. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas, tipo, Várias, várias cores diferentes. O glitter realmente tá cagado pra mostrar pra vocês. Só no olho mesmo. Que swatches são esses? Zona Carolina. E vou fazer só mais o swatch do preto pra vocês verem, né? Mas eu tô doida pra gente ir pros olhos mesmo. Olha esse preto. Que embabado. A gente vê, ó. Bem, bem, bem pigmentado. Ai, ai. É glitter pra um mês pelo corpo, né? Mas olha... Ai, gente. Eu queria muito. Apaixonei. Tipo, acho que são meus tons favoritos. Eu gostei muito dessas duas. Mas como eu faço muito look, tenho feito muito look mais pro roxo e tal, Eu vou usar esse, essa fileirinha aqui. Vou botar algum desses pra gente testar também. Esse daqui, vamos tentar aplicar como iluminador? Vai ficar um iluminador meio glitter. Olha só. Eu achei só ele bastante grosso. Achei ele bem grosso, o glitter desse. Mas assim, o reflexo é lindo. Olha como é que ele brilha, olha. E no rosto não fica com esse aspecto grosso. Dá pra ver aí? Espero que dê. Bem bonito. Então vamos lá. Gente, eu tenho usado muito esse coisinha de limpar pincel. Tem me ajudado muito nas maquiagens. Vamos começar com esse Joy pra ver qual é. Ó, olha ele. Bem pigmentado no pincel. Achei bem pigmentado. Bem pigmentado mesmo, hein, gente? Ó, tô só aplicando no côncavo pra dar aquela profundidade. Mas eu gostei, assim. Até pra usar sozinho, que eu gosto muito de um olhinho marrom, eu gostei dessa cor. É a Joy. Essa é boa até pra gente aplicar aqui embaixo já. Eu gosto muito desse tom de marrom. Vou aplicar, mesmo pincel mesmo, esse de, né? Que é o marrom mais escuro nos cantinhos. Nossa, ele é bem pigmentado mesmo, hein? Interessante. Tô aplicando só assim, vou espumar, hein, gente? Tá caindo farelo, tá? Nada demais, assim. Mas, interessante fazer uma caminha antes. Vou fazer primeiro o olho e depois passar a base, etc. Pra já limpar a sujeira. Ó. E vou pegar um pouquinho desse laranja summer. Só pra fazer um fundinho laranja aqui. Por cima. Nada demais, tá, gente? Ó, vocês veem que vem bastante. Esfarela bem. E, ó, batidinha. Sai tudo. É só pra dar um... Deixar um pouquinho mais quente. Bem nos arredores mesmo. Agora eu vou pegar o corretivo. Vou aplicar na pálpebra. Pra gente ver como é que vai ficar. Aproveita e me conta aqui quais as paletas são as favoritas da Ruby Rose. A minha, por enquanto, é a Soft Nude. Esqueci o nome, gente. Vamos lá, olha. Tá, eu vou pegar com o dedo mesmo, tá, gente? Sombras metálicas e... Enfim. Tem que ser com o dedo pra mim. Vou pegar essa Love que eu gostei só pra gente testar, tá? Que é esse tom aqui. Ela é tão pigmentada que eu acho que nem precisava tanto assim do corretivo. Olha isso. Ai, gostei, gente. Achei linda essa sombra, hein? Mas como queremos testar o glitter também, eu vou botar o glitter, tá? Eu tô sem cola de glitter aqui. Mas a gente vai aplicando com o olho e vai consertando. Eu vou botar esse Hux. Que ele tem umas partículas vermelhas. E aí eu vou até deixar mais laranjinha ali. Mas vamos lá, vamos ver. Bem bonito, hein? Esfarela bem. Pra aplicar com o dedo tá bem tranquila. Ele é muito... Tá bem tranquila, ele é muito bonito. Mas olha, gente, lindo. Ó, a pálpebra ficou gigante, né? Não apliquem sem cola, tá? Porque olha, eu tô toda esfarelada. Porque aqui em Saquara eu não tô sem cola. Nossa, mas lindo, lindo, lindo. Eu vou aplicar mais um pouquinho do laranja aqui. Porque ele tem uns pigmentos vermelhos. Então a gente pode dar uma esquentadinha. Me conta aqui se vocês preferem essas maquiagens finalizadas só com rímel ou com cílios postiços. Eu acho que os cílios postiços dão um tchan lindo no olhar. Mas às vezes eles escondem a sombra, né? Eu confesso que eu tenho muita preguiça. Mas sempre que eu boto depois eu fico, ó, por que eu não uso isso todo dia? E aí, gente, finalizei com esse batom vermelhão, porque sim. Bom, vamos falar da paleta. E tal o que eu achei, eu achei linda, realmente. Os glitters esfarelaram muito, mas eu acho que, né, glitter normal. Eu gostei muito das cores metálicas. Bastante das sombras max, achei bem pigmentadas. Agora vamos falar sobre o preço. Quando eu vi o preço, confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo. Porque eu falei, ai meu Deus, Ruby Rose, nossa baratinha está ficando carinha. Tudo bem, a gente sabe, né, que existem questões por trás, logísticas de importação, enfim, que estão mais complicadas. Mas 80 reais, né? Quase 80 reais pra essa paleta. Eu acho que eles podiam ter pelo menos, então, melhorado a questão da embalagem. É uma paleta grande, não é uma paleta de fácil transportação, né? Então acho que, de repente, também seja muito boa pra maquiadores e tudo. Mas, assim, essa embalagem e tudo, pelo valor, eu não sei se valeria a pena, sabe? Por exemplo, a paleta, a soft nude deles, que é a minha favorita, ela já foi um pouco mais cara do que as outras normais. Foi 45, 49,90. Que é o mesmo valor dessa daqui, ó. Já, já vamos testar. Vou testar aqui pra vocês, tá? Tudo bem que eu acredito que tenha sido mais cara por conta do glitter e tudo. Mas eu acho que a gente encontra boas paletas com pigmentação e tal, mais baratas, né? E o meu medo é a Ruby Rose ir se tornando uma marca mais cara. Cresceu muito, enfim, é uma marca que todo mundo ama. Tem toda essa questão, né? Principalmente porque o público, a gente que procura a Ruby Rose, quer uma coisa mais baratinha. Então, vale a pena? Não vale? Isso aí eu acho que vai muito de você. Do que você pode investir? Do que você quer? Qual look que você quer? O que você tá procurando? Eu achei a pigmentação muito boa. Quero fazer outros looks. Quero fazer um look com esses azuis e verdes. Mas é isso. Eu acho que cabe melhor a você dizer se vale a pena ou não do que eu nessa questão. Me conta aqui o que você acha. O que você achou dessa questão da Ruby Rose, lançar uma paleta assim. Se você comprou, se você acha que não vale a pena. Enfim. Mas se eu gostei da paleta, eu gostei. Eu amei esse look. E é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí Tchau.